Um dos melhores da net Daniel Rich Promove o mercado Agenda OnFly Atenas No 28 Desde o tempo do meu Tik Tok Eu já vos mostrava que eu seria forte Bote estilos, entrei nos palops Quando eu só pensava em pitch compressor Eu sou a pessoa pra falar com amor Essa pessoa tá a falar com dor Desingrado, fui teu professor Tu tens cara feia para ser cantor Tu sabes porquê que te respondi Faltaste respeito no coto a mim Te custava só falar de mim Já estás emocionado, vou te dar uma surra Deixaste o trap, faz-te na recruta Estás frustrado, sou filho da puta Queres beijo e vou tirar da gruta Eu sou o Céssico, eu sou o Duque do Kigolo Se eu for badu nunca teve show Te barraram lá na milionário Por isso fugiste na recruta Eu sou o Zonkin, zombeiro, bandeira da Angola Dança, cultura, batida dos combats E o saudade subir, o meu demônio tá me possuindo A noite vai ver com a zumbi A noite vai ver com a zumbi Dentro no beat é que tamo agitado É tanta corrida, tentam me imitar Convivências vou te limitar Se você tentar, eu vou te chapar Aqui não é só o Drip do Kigolo Se eu for badu nunca teve show Te barraram lá na milionário Por isso fugiste na recruta Eu sou o Zonkin, zombeiro, bandeira da Angola Dança, cultura, batida dos combats A música não para por aqui E aí E aí Obrigado.